Agora, no iAmigos Esportes, vamos ver o que aconteceu pelos playoffs das quartas de final da Super Liga Masculina de Volei. A segunda rodada pelos playoffs das quartas de final continuou anteontem à noite com duas partidas em Canoas, Rio Grande do Sul, no Ginásio La Salle. O Lebes Canoas não conseguiu a vitória para provocar a terceira partida e acabou derrotado por 3x7x0 para o Sada Cruzeiro Vole com parciais 23x25, 22x25 e 19x25. A equipe mineira está classificada à semifinal. O ponteiro Felipe do Sada Cruzeiro se destacou na partida, foi o mais votado pela internet e eleito o melhor jogador da partida. Já em Guarulhos, no Ginásio da Ponte Grande, o Corinthians Guarulhos também não conseguiu a vitória para provocar a terceira partida e perdeu por 3x7x0 para o SESI São Paulo com parciais 28x30, 22x25 e 23x25. A equipe paulistana está classificada à semifinal quando enfrentará o SESC Rio de Janeiro. O oposto Alan do SESI São Paulo brilhou mais uma vez e foi o mais votado pela internet e eleito o melhor jogador em quadra. E a segunda partida pelos playoffs nas quartas de final terminou ontem à noite em Belo Horizonte, capital mineira, no Ginásio da Arena Minas. O Minas Tênis Clube não conseguiu a vitória para provocar a terceira partida e acabou varrido por 3x7x0 pelo EMS Taubaté Fumbique com parciais 22x25, 17x25 e 20x25. A equipe paulista está classificada à semifinal quando enfrentará o Sada Cruzeiro Vôlei. O ponteiro sérvio Marco Ivovique do EMS Taubaté Fumbique brilhou, foi o mais votado pela internet e eleito o melhor jogador da partida.